E aí família bora bora fazer um vídeo aqui que eu ia mexer nessa aqui ansiedade no bonsai cuidado bateu ansiedade eu tento segurar mas eu tenho hora que eu não consigo é já que eu não consigo eu vi que ela está vindo bem vigorosa eu vou transplantear essa aqui eu acho que é o primeiro transplante para o canal aqui nós não perde tempo tem que ter paciência eu não tenho muita não a verdade é essa estou aqui para passar para vocês a vivência muda de viveiro é uma muda de viveiro eu vou estar transplantando dela e vou usar o mesmo substrato vou usar o mesmo substrato que ela aceitou ele olha aqui eu tirei ela a pivotante dela está vendo aí a frente a frente dela é assim eu vou estar passando ela para o vasinho se vai caber também eu não sei vai caber vai ficar uma gracinha vamos falei ah estou fazendo nada mesmo vamos transplantar vamos mexer deixa eu só pegar o arame aqui o arame essencial na arte do bonsai achei tá aqui ó e nós arruma e bagunça de novo aqui ó pega um arame galvanizado esse vaso aqui foi presente do meu amigo adriel eu vou te falar um tom bom de amigo não vai estar cortando aqui o arame vai estar marrando ela no vaso ah mas vai morrer ela não sei eu tô aqui não eu creio e vocês coloca a mãe embaixo do vídeo aí ó compartilha curte e e vamos fazer bonsai o pedro hora desta dormindo viu domingo vou te falar domingo é difícil se achar eu vou tá passando o arame aqui para nós tá marrando ela bem amarradinho usar esses furos laterais aqui vai ficar com essa frente aqui vai ficar com essa frente aqui vai ficar com essa frente aqui eu levei de novo nesse aqui vasinho de barro com borda simples e furadinho ó vou usar com com literate mas ficou com literate do do buchinho do buchinho aqui galera ó passou o arame ele está assim igual não vai transplantar ela não vou mexer nas raiz porque ainda tá com a massa verde não vou desfolhar também vou dar uma cordinha de leve só eu quero ver essa bicha florida aqui junto com vocês tá bom não vai transplante ela agora só pegar aqui um vasinho vasinho vai pôr ela no mesmo substrato ela respondeu ela tá bem drenante é pouca terra mesmo ele tá com caqueira pedrisco a frente dela é essa vamos amarrar ela agora vamos colocar também raizador para ajudar uma amarradinho de leve vamos passar o outro arame aqui na frente saindo fora das raiz mas eu não aguentei ver ela aqui e ver um vaso é o que todo bonsaista quer ver uma planta envasada sabe mas pela saúde da planta eu sei que ela aguenta e aí se a planta está debilitada se a planta está debilitada aí eu não aconselho não espera ela responder no que vocês vão estar fazendo com ela vai ficar uma excelente planta aperta bem o arame corta o excesso da outra aperta aqui espera firmar bem isso 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 deixa eu tirar essa de lado aqui vou inclinar a direla para trás aí você vem com o hachi e mete o hachi nela aí você vê que a teia que planta mais linda coloca as raiz dela toda para dentro coloca o substrato o mais perto que estiver de você não esqueça e adriel o vaso foi excelente para ela ó e cabe viu gente pode meter o hachi o substrato que vai lá no fundo agasalha entre as raiz eu não aguentei ver ansiedade no bonsai mata cuidado igual estou falando com vocês eu sou iniciante eu tenho muita ansiedade ver a planta envasada tem hora que não tem consciência e estou mostrando para vocês que eu não tenho essa planta que eu acho que não tem dois meses que ela está aqui em casa ela vem nessa aqui ó igual do saquinho e é aquela que eu dei a volta na cidade nos viveiros procurando a planta para nós fazer o canal junto a muda de viveiro para fazer bonsai e eu vou estar e eu vou estar mas eu vou estar regando ela bastante e vou estar pôr um pedrisco em cima dela aqui só para dar aquele charme aqui aqui aí galera ó acabamos de ter uma planta envasada em pouco tempo vou dar só uma rodinha de leve aqui é tesoura mas ela não vai sentir muito ela praticamente foi para o mesmo substrato o mesmo substrato a diferença é que ela trocou só de vaso e aqui já vai compactar se ela morrer vocês vão ver no canal fechou? valeu! tamo junto! tchau!